Olá, seja bem-vindo. Vamos observar os resultados da Vivo hoje, referente ao terceiro trimestre de 2023, mas como de costume, antes um pouco do histórico das ações. Aqui já vamos para o gráfico, mas vamos aqui para os números primeiro. A ação começou o ano aqui, primeira semana, pregão de janeiro de 2023, valendo R$ 36,39. O último valor aqui, o último pregão, R$ 47,65, uma alta de R$ 11,26 por ação ou 30,9%. Já olhando um pouco mais a lei, um ano atrás, estava valendo R$ 41,70 e, com base no fechamento anterior, uma alta de R$ 5,95 por ação ou 14,3%. Observando o penográfico aqui, no começo do ano, R$ 36,00 e veio só em alta aí, né? Interessante, ela veio só seguindo uma alta ao longo do ano. Está aqui na máxima do ano, cotada aqui R$ 47,65, atingiu a máxima ali de R$ 48,47. Mas vamos ver um pouco mais além aqui. Ano passado, ela esteve aqui, bateu R$ 55,00 e um pouco mais antes aqui, mais além. Chegou a bater aqui R$ 60,00 em 2020, no auge da pandemia ali, ó. 20 do 3 de 2020, bem no comecinho da pandemia. E vamos ver então um pouco mais além aqui com os meses, né? A Vivo em si, parece que ela não sofreu tanto aí com o começo da pandemia. A gente vê aqui 2019, dezembro aqui e aqui já em janeiro. Obviamente, ela oscilou aí como tudo, né? Porém, por ser considerado uma ação de defesa aí, né? E um serviço essencial que, com a pandemia, na verdade, acaba tornando-se aí mais valioso com todo mundo trabalhando remotamente, utilizando mais telecomunicações. Então, a Vivo tem, assim como a Tina, elas têm essa característica aí e são consideradas ações de defesa, mesmo quando, muitas vezes, aí a situação pode não estar tão boa, tão favorável para elas, né? A gente observa aqui, em 2015, nós observamos uma queda de lucro de R$ 4,9 para R$ 3,4. Vamos ver no gráfico como é que isso se comportou. Em 2015, a gente observa essa queda aqui de 2014 para 2015, ela foi da casa dos R$ 40,45, R$ 43,00 para R$ 30,00. Chegou a bater aqui R$ 31,00, R$ 30,00, R$ 28,00 na mínima. E 2016 para frente, até 2019, 2020, ela seguiu em alta. Vamos ver aqui pelos números, aqui 2016, 2017, 2018, voltou a ter aqui queda no lucro de 44% de 2018 para 2019, porém, não houve queda de receita, né? É importante observar sempre, às vezes, tem queda no lucro, porém, não há queda de receita, as margens caíram aqui. Então, dependendo da natureza da ação, ela pode se manter aí, né? Desde que não haja queda nas receitas. Então, aqui de 2020, teve uma leve queda aqui em 2021, porém, ela se recuperou aqui em 2022. Observando aqui pelos números, houve aumento de receita aqui de 2020 para 2021 e para 2022. Então, desde 2020, apesar da pandemia, ela vem crescendo, né? Apesar da queda de margem aqui agora em 2022, vamos ver no gráfico. Realmente, aqui a gente consegue ver uma queda em 2022 e uma recuperação agora em 2023, né? As margens permanecem estáveis, estamos apenas com os 9 meses de 2023, porém, aí está bem estável em termos de margem de 8,5% para 8,9%. Mas vamos, então, avaliar os resultados agora do trimestre, tá? 3T22 com o 3T23, primeiro vamos fazer a base anual, depois vamos fazer a base trimestral e, por fim, os 9 meses. No 3T22, a Vivo estava com uma margem EBITDA de 40,6%, passou para 42,2%, ganho de 1,6 pontos percentuais. Margem bruta de 42,2% para 43,2%, ganho de 1 ponto percentual. E a margem líquida passou de 11,8 para 11,3, uma leve queda de 0,5 ponto percentual em termos aqui dos números. A receita líquida passou de 12 bi para 13, um ganho de 7,5%. Lucro bruto 5,1 bi para 5,6, ganho de 9,9% e EBITDA de 4,9 bi para 5,5, ganho de 11,7%. O lucro passou de 1,436 para 1,476, aqui uma leve variação de 2,8% na base anual, ok? 3T22 com 3T23. Agora a base trimestral, 2T23 para o 3T23. A margem EBITDA passou de 39,9 para 42,2, ganho de 5,8% ou 2,3 pontos percentuais. Já a margem bruta passou de 44,7 para 43,2, uma leve retração de 1,5 pontos percentuais ou menos 3,4%. Margem líquida 8,8% para 11,3, ganho de margem líquida, excelente. Uma variação de 2,5 pontos percentuais, então ganho de margem EBITDA e ganho de margem líquida aqui na variação trimestral. Vamos aos números, receita líquida passou de 12,7 bi para 13,1, ganho de 3%. Lucro bruto de 5,687 para 5,659, uma leve variação de 0,5%, aqui a variação negativa. EBITDA de 5 bi para 5,5, ganho de 8,9% e o lucro passou de 1,1 para 1,4 bi, aumento de 31,7%. Então aqui estão bons os números, com exceção aqui na margem bruta, que teve uma queda de 3,4%, ou 1,5 pontos percentuais. E aqui na base anual, essa variação aqui na margem líquida de 0,5 ponto percentual aqui essa queda. Porém, vamos avaliar os 9 meses para ver se tem alguma coisa aqui mais interessante. A margem EBITDA passou de 39,7 para 40,4, ganho de 0,7 ponto percentual ou 1,7% a mais. Margem bruta de 43 para 43,7, ganho de 0,7 ponto percentual e a margem líquida de 8,3 para 8,9, um leve ganho aqui de 0,6. Receita líquida passou de 35 bi para 38, ganho de 9%, lucro bruto 15,2 para 16,8, ganho de 10,9%. EBITDA de 14 bi para 15,5, ganho de 10,8% e o lucro passou de 2,9 bi para 3,4, ganho de 17,1%. Então, base aqui dos 9 meses, os resultados estão bons, né? Aqui não há nada muito grave, não enxergo nada muito grave, apesar da queda de margem líquida aqui, uma leve variação. E aqui também na base trimestral, uma leve queda aqui no lucro bruto, uma variação de 0,5% negativa. Porém, os 9 meses aqui, eles estão realmente bons. Vamos ver o lucro por ação aqui, aproveitando, se você estiver gostando, por favor, curta o vídeo, deixe o like, isso é muito importante para o vídeo. O lucro líquido por ação aqui no 3T23 ficou em 0,89 por ação. Últimos 12 meses ficou em 0,274, excelente, muito bom, acima de 1, acima de 2, melhor ainda. Valor da ação, 47,65, PL 17,39. Não é um PL baixo para os padrões atuais do mercado, que está bem mais enxuto. Porém, para a natureza da Vivo e para os padrões históricos da Vivo, é um PL razoável aí para a empresa. O PVP está em 1,14, quer dizer que o valor patrimonial por ação está 41,64. E o valor da ação está bem próximo aí do valor patrimonial por ação, 47,65. Não está descontado, está aqui 1,14 múltiplo, não está descontado. O descontado seria abaixo de 1, porém, para os resultados da empresa, para a natureza da empresa, isso acaba sendo interessante. Não está descontado, porém, não está caro. O número de ações permaneceu o mesmo, o valor de mercado 79 bi, dividendos últimos 12 meses 5,4%. O resultado financeiro líquido foi negativo, menos 569 mil. A empresa veio acumulando lucro, alavancagem baixíssima 0,6, indicador de alavancagem aqui. Abaixo de 1 é interessante, então está, parece que está tranquilo. Os números estão bons, coloque nos comentários a sua opinião, se você acha que a empresa está ainda com bastante potencial de crescimento, de expansão. A gente tem que observar aí a aceleração, observando aqui. 2023 não fechou ainda, a gente está com uma variação negativa aqui de 19,7%, porém, ainda falta um trimestre. Estão incompletos ainda os resultados, por isso que é importante observar aqui os 9 meses que estão em crescimento, estão em expansão. Bom, é isso que eu tenho para falar em relação a Vivo. Se você gostar, deixe o like, por favor, inscreva-se no canal. No mais, desejo muita boa sorte, sucesso a todos e até a próxima. Obrigado. Obrigado. Tchau, tchau.